Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui no Farming Simulator novamente, tô dando um rolê por aqui, vocês tão vendo, né? E ó, enquanto isso, meus trabalhadores estão aí fazendo o trabalho sujo, né? Que é basicamente limpar isso aí, colher tudo. Eu vou fazer outra coisa, tá? Eu vou levar isso daqui pra vender. E vocês deixaram muitos comentários, obrigado pessoal pelo apoio. Então se vocês querem continuar vendo esses vídeos aqui de Farming Simulator, Já deixe seu like aí e é claro, se você não for inscrito, inscreva-se, beleza? Ó, eu tô cheiaço de trigo aqui e agora eu quero ver aqui aonde que eu posso vender esse trigo. Trigo é esse daqui, né? É o primeiro ou o segundo? Deixa eu ver. É o primeiro. Eu acho que o melhor lugar pra vender é aqui no moinho de grãos. Eu marquei aqui no mapa e a gente vai dar um bisu por lá, beleza? Deixa eu ver se a galera tá trabalhando certinho. Acho que sim, né? Tem muito segredo, não? Mano, isso aqui tá dando mó treta, sabe por quê? Até me falaram nos comentários. Alan, você fez errado, porque se você... Eita, dá pra ir até no trem. Se você fizer errado o bagulho aqui, o trabalhador não vai entender muito bem. É isso que tá acontecendo. Eu cortei na diagonal torto. Daí o trabalhador tá fazendo tudo errado, velho. Vai, meu filho. Agora você vai, né? Agora você vai, né? Pelo amor de Deus. Vamos nessa. Eu vou lá vender esse treco, então. Depois disso... Cara, vocês deram muitas ideias, tipo, legais, tá? E... Coisas que eu não sabia, como, por exemplo, dá pra comprar cavalo aqui, velho. É uma loucura. Dá pra domar cavalo. Eu vou ver isso. Mas eu sei que a gente precisa ter um carro e comprar um suporte pro carro pra gente poder trazer esse cavalo pra cá. Enfim... São planos futuros da série aí, caso ela continue. Caso vocês queiram, já sabe, né? Deixa o seu like aí. Deixa eu ver aqui no mapa onde é que é isso. Cara, eu posso virar aqui, né? Moinho de grãos. É pra lá que a gente vai. Esses controles aí, será que dava pra tirar da tela esse menu, gente? Alguém me fala aí. Por favor. Beleza. Lado da pilha. Então é isso, ó. Aqui é o caminhão. Só deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá cheio de trigo ali. Ele tá na sua carga máxima. Por isso que esse trator não passa de 25 por hora, porque tá pesado e ele é fraquinho. Então a gente tem que ir com calma. Claro, mais pra frente a gente pode tunar esse trator, trocar pneu, trocar roda, comprar um trator mais forte, mais veloz. E também trocar essa carga aí, porque isso aqui é pequeno. A gente pode comprar uma maior, pode comprar uma que cabe mais recursos e fazer dinheiro com mais facilidade, tá? Mas eu tenho uma sorte, porque ali, ó, no moinho de grãos que a gente tá indo, teoricamente é perto de casa, não é longe. Então a viagem até que é tranquila aqui com o nosso tratorzinho. Enfim, galera, estamos quase chegando agora. Vamos lá, hein? Vamos ver quanto que vai valer essa belezinha aqui. Cara, certeza que aqui parece uma... Ai! Ô, 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 ô! Você tá louco, meu filho? Vai com calma aí, tio. O cara querendo passar todo em qualquer custo ali. Ah, você tá de brincadeira, né, brother? Você vai bater na minha carga, meu. É aqui mesmo, cara. Ó, aqui é um outro estilo de armazenagem. Vamos ver. Iniciar sobrecarga. Tá, vamos abrir a cobertura. Mano, vai cair pra fora, não vai? Não, não vai não. Nossa, olha o meu dinheiro subindo! Beleza! Uau! Isso aqui tá dando um dinheiro bom, hein? 10 mil euros já deu. 13 mil. 14 mil, na verdade. 14.250. Caramba, velho! Foi ótimo, ótimo! Beleza, agora eu posso voltar pra casa feliz da vida. Mas enquanto a gente volta pra casa, ó... É bom a gente ver se os caras estão fazendo o trabalho certo. Por exemplo, esse trator aqui, ele tá fazendo o trabalho meio zoado. Ele tá deixando uns buracos aí que eu não tô entendendo nada. Na verdade fui eu que fiz esses buracos, né, mas ok. E a culpa é minha, né? É, pode falar que a culpa é minha. Ah, tá. Esse daqui tá fazendo o trabalho direitinho. Beleza. Esse aqui não tá fazendo nada. E eu, vamos voltar, né? Caramba, galera, a gente conseguiu vender isso por 13 mil euros. Cara, eu vou fazer o seguinte. O meu próximo plano aqui, pra que tudo dê certo, é... Juntar mais um pouquinho de grana. Eu não sei se eu tenho sementes em casa, devo ter, mas não sei. E eu quero comprar um carro. Porque o carro aqui, ele é muito versátil. Ele serve pra gente carregar coisas de cair pra lá, etc. Ele funciona muito bem, tá? Então, vamos nessa. Eu acho que é por aqui que a gente veio, né? Deixa eu ver um mapa. Cadê um mapinha? Beleza, é aqui mesmo. A estrada é bem tranquila pra vir pra cá. Pelo menos isso. Vamos que vamos. Ai. Você tá louco, meu? Você tá louco, rapaz? Infelizmente, não tem o piloto automático pra levar pra casa o caminhão, né? Seria uma boa. Porque essa aqui é a parte mais demorada. Ó, o assistente B concluiu o trabalho. Será que concluiu mesmo? É, esse daqui concluiu. Na verdade, ele concluiu, mas ele deixou as paradas aqui meio bizarras, né, pessoal? Por exemplo, ó. Deixa eu só terminar de fazer o serviço aqui. Ele fez meio zoadinho. Esse terreno aqui eu acho que tá pronto para um novo plantio. E é isso que eu vou tentar fazer enquanto a gente traz lá, tá? Óbvio, eu vou deixar alguém fazendo isso pra mim. Mas enquanto isso, ó. Deixa eu só tirar esse negócio daqui. Aí. Aí, aí, aí. E o outro ali tá sofrendo, né, velho? Coitado desse aí. Enfim, gente. Deixa esse trator aqui. Vamos pegar esse agora. Uh! E já vamos ligar essa daqui que é a semeadeira. Será que vai dar certo isso? Tomara que dê, né? Aê! Semeadeira acoplada. Se liga. Selecionar semente. Deixa eu ver. Ah, ali embaixo tem as sementes, né? Eu vou ver o que mais tá valendo a pena vender agora. Deixa eu ver. Ó, isso aqui tá bom, hein, cara? Se eu não me engano, isso daqui é algodão. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Beleza. É essa semente mesmo. Eu vou começar o trabalho e depois eu vou já mandar o trabalhador fazer isso aqui, tá? Ligar semeadeira. E aí, será que já tá indo? Hum, acho que não, né? Pera aí. Abrir cobertura. Ah, eu acho que agora sim, né? Cara, parece que não tá indo. Tá faltando alguma coisa. Ah, baixar semeadeira. Hum. Agora vai, né? Tá indo? Cara, eu acho que tá indo. Vamos ver, ó. Grãos de soja. É soja aquilo ali? Eu achei que era algodão. O assistente está bloqueado por um objeto. Qual assistente, meu filho? Sei lá. Cara, tá indo. A gente vai precisar colocar fertilizantes aí depois, né? Vambora, vambora, vai. Oi. Tratorzinho. Esse trator é pesado, hein? Vamos voltar pra casa enquanto isso. Mas parece que a gente fez um negócio certo. Plantou soja. Eu não sei se aquele terreno é bom pra isso, mas deve ser. E é claro, vamos ficar de olho. Vamos ter que colocar fertilizante. Vamos ter que tirar as ervas daninhas caso elas cresçam. Mas tudo isso é com o tempo que a gente faz. Cara, a gente pode ir reto. Eu vou por aqui, ó. Que daí a gente já chega lá. Beleza. Não marquei onde a gente tá indo, mas tudo bem. Vamos lá, tratorzinho. Eu ganhei 14 mil euros fora o trabalho aí dos trabalhadores. Tira aí uns 200. Ó, o assistente está com o tanque de grãos cheio. Como assim, cara? Ah, é você? Tá, esse é o assistente H? Tá, então calma aí. Eu preciso voltar pra casa, velho. Eu preciso pegar esses grãos pra gente vender. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos indo. É loucura, velho. Isso aqui é difícil, hein? Vamos ver o mapa. É só ir reto agora. Tranquilo. Ainda bem que essa fazenda de venda é perto, velho. Mas vamos tentar fazer mais uma venda pra gente poder comprar o nosso carro com a consciência tranquila de que a gente tem dinheiro, beleza? Olha lá a nossa fazenda, gente. Olha a galera trabalhando ali, ó. Que legal, né? Nossa fazenda é bem grande. Deixa eu ver se não tá vendo ninguém. Não tá vendo ninguém. Bora. Eu não vou passar por cima das terras, né? Que o cara tá plantando ali, senão vai dar ruim. Mas a primeira coisa que eu já vou fazer é vai direto naquele caminhão do cara que tá trabalhando porque ele vai encher aqui o nosso caminhãozinho pra gente poder vender de novo. Vamos lá, vamos lá. Olha, ele já tá pronto pra descarregar a parada, né, velho? Ele até parou por causa disso. Tá tudo bem aí, amigo? Você tá tranquilo? Vamos lá. Ó, o negócio é o seguinte, galera. A gente vai ter que colar aqui do lado dele. Isso. Pra ele poder descarregar, ó. Descarrega aí, parceiro. Isso daqui é só... É trigo? Sode. Como assim, velho? É trigo? Vamos ver se tem muita coisa. Ele pegou metade da safra aqui, né, velho? Isso aqui tá meio estranho, tá? Mas o caminhão é pequeno e ele não vai conseguir lotar isso daqui, eu tenho certeza. Eu acho. 4 mil... Qual será que é a unidade ali? Será que é? Quilos? Deve ser. Não sei. Caramba, velho. Pegou bastante, hein? Aí, encheu metade do caminhão. Show de bola, show de bola. Do tratorzinho aqui, encheu metade da carretinha. Eu vou ver se eu tenho mais aqui no silo, porque eu já aproveito pra vender também. E daí eu já vou ver o preço do carro, velho. Porque, pô, daí duas vendas eu acho que já dá pra gente pensar aí no investimento, né? Deixa eu ver. Começar a encher. Trigo? Pode ser, velho. Nossa, encheu tudo, cara. Loucura, loucura, loucura. Fechar a cobertura. Vamos ver aonde é que tem trigo pra vender aqui. Bom, né? Preço bom. Caramonho de grãos. Lá é o local, hein? Vamos lá, gente. Vamos vender esse treco lá. Bora. Agora eu já até conheço o caminho. Tá, nós, velho. Quase capotei o bagulho, velho. Enquanto isso, a gente vai também avaliando se a galera tá trabalhando bem aí, né? A princípio está. Aquele outro terreno ali que o cara tá colhendo, a gente vai ter que dar uma tratada nele, mas não tem problema. Se eu não me engano, vira aqui e sai lá, ó. Pertinho, mas o trator tem as suas limitações, né? Fazer o quê? Ó, galera, o negócio é o seguinte. Eu aprendi aqui como é que dá seta, ó. Se liga, ó. Agora a gente vai aqui dentro das leis. Se aquele carro lá quase bateu na gente por falta de seta, agora não vai ser mais, tá? Inclusive tem um carro vindo atrás de mim aí, ó. Deixa eu ver. Beleza. Parece que é o mesmo, inclusive. Como assim, cara? Calma aí. Vamos vir aqui bem tranquilo e eu vou dar seta certinho. Se ele bater, ele vai estar completamente errado, beleza? E aí, cara, qual é? Ó, já vou dar seta que eu vou entrar aqui. Tiozão. Você acalma aí, beleza? Ah, foi mal, velho. Foi mal. Não vou virar aqui mais, não. Não era aqui, mano. Errei o caminho. Agora sim. Agora a gente ia dar seta de novo. Na verdade, não é aqui também. Desculpa aí, cara. Foi mal. O que é aqui, por falar nisso? Ah, aqui é um posto de gasolina. Nossa, eu viajei, mano. Viajei total. O tanque de combustível do nosso trator tá tranquilo por enquanto. Mas quando eu tiver baixo, a gente vai ter que vir aí, ó. Ó, vou abrir um pouquinho a curva. Aí você tá de brinques, né, cara? Eu dei seta, meu. Eu dei seta, meu irmão. Olha, ele buzinou. Sai fora, meu. Você tá louco? Beleza, gente. Derruba aí o trigo. Ihuuu! Olha! Sucesso! Vamos vender tudo, gente. Ó a grana subindo lá. Eu acho que o trigo vale menos do que a gente espera. Mas beleza. É melhor do que nada, né? Quanto é que deu? Não, deu a mesma coisa, velho. 14 mil euros. Show. Cara, teoricamente a gente já teve um lucro de 27 mil, certo? Eu acho que esse 27 mil aí é o preço de um carro, gente. Não sei se é a melhor compra que eu tenho pra fazer agora. Mas é a compra mais empolgante que a gente pode fazer, tá? Vou pegar só aqui a mão certa pra virar. Quase arrebentei um cone ali, mas tudo bem. E vamos ver se o pessoal tá trabalhando certinho aqui na nossa fazenda, porque não está fácil, né? Ó. Cara, não vou culpar você, tá? Mas esse trabalho aí tá meio porco. Inclusive... Olha que demora, velho, pra plantar. Eu acho que dá até... Deixa eu ver como é que tá esse cara aqui. Ah, ele vai terminar mais duas etapas ali. Enfim. Agora a gente vai ter que esperar pra poder fazer a limpeza daquele terreno e depois... É... Tratar o terreno pra plantar de novo, né? Enfim, adubar e tal. Não sei se é uma boa... Fazer agora, porque eu não tenho os equipamentos. E o carro a gente vai usar justamente pra puxar não só equipamentos, mas cargas também. Isso é legal, velho. Isso é muito legal. Então, galera, novamente, se vocês estão curtindo a série, deixa o like aí. Isso ajuda bastante o canal. E também ajuda o YouTube a divulgar pra vocês esses vídeos que vocês estão curtindo, beleza? Ó, eu já tô tão na manha que eu já sei voltar embora sem olhar pro mapa, velho. Ó lá, ó lá. Conquista alcançada. Colher o que plantou. Valeu, Steam. Faz uma conquista pra nós aí. Vou fazer a curvinha por aqui. Acho que não é contra a mão. Como que é? Que buzina aqui? Não é F, liga as luzes. Não é o H. Ai! Nossa, velho. Desci do trator. Sei lá, eu... Ah, é o zero. Beleza. É isso aí. Bom, gente. Eu vou esperar, então, essa safra ser colhida. A gente plantar de novo. E a gente volta no próximo vídeo aí, comprando um carrinho. E vamos ver como é que vai ser, beleza? Então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, não esquece do like. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tamo junto. Um grande abraço. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.